Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Far Cry 6 e eu quero testar com vocês pela primeira vez, né, na minha experiência com o jogo, um desafio, né, algumas quests extra que tem aqui. Eu não entendo ainda sobre o que é, como funciona, por isso que eu quero estar fazendo junto de vocês, até mesmo pra que se alguma coisa der errado, né, ou não entender, vocês virem falar pra mim depois. Mas antes disso, já deixa aquele like matadeiro pra auxiliar o nosso trabalho, faça elevar, né, não é o Cosmo não, mas quem sabe também, né. Mas sim, o nosso vídeo, o nosso trabalho, ajude, né, com que a gente consiga alcançar uma grande quantidade de maninhos e maninhas no YouTube que ainda nem conhecem o canal e fazer com que eles cheguem pra cá pra dar uma espiadinha, né. Não só no meu conteúdo, mas conhecer também todos vocês e fazer parte da família, né. Se você é um desses que acabou de chegar aqui, veio, tá espiando, tá olhando o canal há um tempo, namorando, não sabe se vai, se fica, enfim, mano, decide logo, se inscreve, anda, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada dos conteúdos que nós postamos aqui, beleza? Então, sem mais enrolação, é o seguinte, galera, aqui, ó, eu estou, tá, antes de qualquer coisa, deixa eu mostrar pra vocês, eu estou na Fazenda Monteiro, aqui, do Carlos Monteiro. Umas duas, três, umas três, quatro horas de jogo você chega aqui, tá, fica na Costa del Mar, na Ilha Madrugada. Bom, tem essa mina aqui, velho. E eu quero ver qual é que é. Tá bom? Essa mulher, cara, ela vai trazer operações especiais pra nós. Eu ainda não entendi, eu acho que é a cada semana, né, vai liberando aqui as missões especiais pra gente ir fazendo. Então, a primeira delas é de nome Mesozoico, e vamos ver o que que faz, ó, Roube a PHG do centro de visitantes no centro do parque Mesozoico. Guerrilheiros derrubaram um helicóptero militar carregando PG, né, sobre o parque Mesozoico de Yara. Preciso que você vá lá roubar. Com isso, galera, a gente vai conseguir uns dinheirinhos, né, pra comprar os itens que essa mulher tá vendendo, mano, ó, tá vendo? E aqui tá mostrando... Tá ligado na loja do Reda, pessoal? Eu acredito que é mais ou menos a mesma pegada, tá ligado? Porque tá vendo aqui, ó, aqui tá mostrando o tempo que vai resetar essas missões. Eu acho que é isso. Não sei, posso tá enganado, mas vamos ver qual é que é a pegada aqui, tá? Então vamos fazer a primeira. Ó, ranking 3, nós vamos ganhar moedas, moedas, e um traje, cara, um torso novo de nome descontaminante. Eu posso adicionar um parceiro pra jogar comigo, e eu posso também mudar a dificuldade, né? Eu acho que depois que a gente vai fazendo, ele vai liberando aqui. E, cara, eu acho que seria legal depois pra tá fazendo com os inscritos, tá fazendo com os membros do canal, principalmente, né? Essas missões aqui em co-op. Então bora lá, vamos aceitar e ver qual é que é, mano. Selecionar um jogador. Bora, mano. Bora que eu não fiz isso ainda no jogo, e eu tô curioso pra saber como é que funciona isso, né? Quer dizer que você vende direto do táxi. Esperto. É, e fico por dentro das fofocas. Foi como eu fiquei sabendo dessa parada no mercado. O exército do Castilho criou uma arma química, a PG-240X. Vão usar a arma pra destruir a sua revolução. Daí vão levantar uma fortuna vendendo ela. Não vai rolar. Tenho que parar isso. Eita! Caraca, que legal. Não! Como é que esse lugar ainda tá de pé? Sim, se não tivesse cheio de soldados, eu ia desmantelar tudo pra vender. Lugar esquisito pra uma arma química. Muito certo. Há uma hora, derrubaram o helicóptero com a PG-240X. O exército veio. Com sangue nos olhos. Matou os guerrilheiros. E tirou a arma dos destroços. Tenho que encontrar ela. O parque é bem grande. Onde o helicóptero caiu? Perto do centro de visitantes Estão protegendo a arma até o transporte chegar Bom, agora o transporte somos nós Galera, que legal, mano Vocês viram ali a referência ao filme do Jurassic Park, cara? Mano, que irado Operação especial Descubra onde está o PG Onde está armazenado, né? Use o mapa e tal Pela área pra encontrar Elimine o comandante e roube a chave Abra o refrigerador Roube e leve de volta pra Lola Beleza Cara, olha isso, galera Esse arco de entrada aqui, ó Mano, Jurassic Park total, mano Que animal Pega um pouco de munição no porta-malas Mas deixa as outras mercadorias Essas eu preciso vender Cara, que animal Nossa, eu gostei demais Cara, adorei o cenário Sério, na moral Deixa eu ver Ah, cara Olha só Quando a gente está aqui Não tem acesso ao mapa Ó, não tem acesso ao mapa, cara Eita bigorna Tá bom Galera, olha isso aqui, cara Que lindo, mano Nossa, pirei Pirei, pirei Tá, então vamos primeiro procurar esses mapas, né, pessoal Que já deu pra perceber Que se a gente não achar esse mapa A gente está literalmente nas escuras aqui Então tá, vamos lá Meu Deus Olha esse lugar Deixa eu já marcar quem eu encontrar, né Ó Cara, olha esses dinossauros Meu Deus Cara, achei animal Tá Tá, mano Centro de visita Galera Olha isso Nossa, eu sou tarado por esses negócios de dinossauro, mano Olá Eu sou a tramposa E vou ser a sua guia hoje Não se engane Posso ser só filhote Mas tenho conhecimento de montão Ao passar por estes portões Você vai entrar em outro mundo Um vale antigo Onde dinossauros extraordinários reinavam Juntos Vamos viajar ao passado distante de Yara Um passado muito parecido com o paraíso pelo qual nosso presidente Antón Castilho luta para proteger hoje Boas vindas Você está no Parque Mesozoico Oh, louco Tá, mano Tá Foca na missão, Calil Foca na missão Café Ok Não tem nada falando do lugar onde a gente quer ir Mas vamos, mano Vamos Vamos que eu estou hypado por esse lugar aqui Olha isso Opa, opa Ali Primeira vítima Olha isso, cara Deixa eu arrumar minha câmera aqui E aí, beleza Minha câmera fica aqui na minha frente Eu não consigo ver Direito os lugares, mano Velho, que animal Oficial Tá E eu acho que eu estou sem meu parça, cara Já consigo chamar meu parça aqui? Aê Aê Sem fazer besteira, hein, Calil Ó, dá pra pedir pra Pegar esse cara E aí eu já miro aqui nesse maluco, ó Foi Cê é louco Sincronia Linda Maravilhosa É É Eu sei Mandou muito Mandou muito Namocó Tem alguém aqui, mano Ué Ué Tá, beleza Vambora Opa, opa Eita, mano Mano, trabalho em equipe é tudo, velho Ó, mesma coisa ali, ó Ó, louco Nossa, olha a galera lá, ó Ó Ô, fi, você não vai lançar míssel aqui não, irmão Cara, desgraçado, tá me vendo, mano Boa Já foi Boa Cara, eu preciso do tal mapa, velho O lugar é enorme, tá ligado Vem cá, meu amiguinho Volta aqui Orra, mano Quem que tá batendo no meu bicho, mano 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 É você Sério Os caras passando ali Vai Vai, garota Já foi 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 Não vai deixar você ficar maltratando meu bicho, não Caraca, galera O lugar é enorme, velho Deixa eu dar uma olhada Olha Beleza 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 Errou ela Batido Tem outro ali, ó Tá dançando, mano Ah lá, 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 dançando Salvo, hein Salvo pela parede Pega esse Isso aí, cara Trabalho em equipe é tudo Ok Mano, nada ainda do mapa Alá, lá, lá, lá Não fica, todo mundo Tá dançando Foi Nossa, velho Já era, morreu Caraca, mano Caraca, irmão Esse traje Ele dá uma melhora de movimento Cada vez que eu Dou uma derrapada Isso é muito bom É o traje do parkour Peraí, neném Ó Eu penso que isso é muito bom A house Eu penso que isso é muito bom Sim Real daatten Música Música Café, bosca. Opa! Beleza, nem precisou. Boa. Cara, eu tenho que fuçar todos os lugares, mano. Boa. 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 Vem. Que co... Que co... Que? Que? Um corpo. Enfrentame, Zingá. Dale! Beleza. E tem mais. Boa. Urra, mano. Tem mais? Nem precisou. Boa. Quem que tá me vendo? Quem que tá me vendo? Lá em cima. Tem mais alguém lá. Cadê? Uou! O que foi isso? Cadê essa filha da mãe? Abraço. Mano, ela tá com um rocket launcher. Tá, mano. Vamos explorar esse lugar aqui. Que até agora eu só tô me ferrando, velho. Tem nada de útil. Sai pra lá, bichinho. Mano, o lugar não tem fim, velho. Mano, o lugar não tem fim, velho. A bandeirona de Yara lá, ó. Eu tô ferrado pra... Na hora de escapar, mano. Olha lá. Chama o centro de visitantes. Oiê. Achei o centro de visitantes. Só não sei onde tá o refrigerador. Merda. Devem ter tirado daí. Mas não deve estar longe. Ria Campos é o nome da tenente lá. Ela provavelmente tem a chave. Vou atrás dela. Suerte. Já com nós. Pega! 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 Mano, olha a música, né, mano. Pega! 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 O que é que eles falaram? Nossa, galera, olha isso, mano! Lola, acabei de achar a Tenente Kahn, vou pedir com um jeitinho pra ela. Quem mais tá vindo? Lola, acabei de achar a Tenente Kahn, vou pedir com você. Boa Aê, cara Rouba doce de criança Será que isso aqui é o mapa? Caralho Não consigo interagir? Mano, o lugar que a gente tá, mano, aqui, ó Na hora que a gente pegar, seja lá o que for A gente vai ter que correr, mano Sem explodir o bagulho Nossa, eu tô enrolado Mas vamos lá Não, galera, isso aqui É precioso demais, tá ligado? Olha que animal, cara, isso aqui Cara, lindo Chave do estoque do parque Cara, eu tô dentro da área de busca Eu não peguei dela o que eu tinha que pegar, mano Ainda tá dentro da área de busca Olha, tá aqui, mano Nossa, agora vai ser louco Velho, agora vai ser louco Eu vou até tirar minhas armas, mano Porque Se eu vou ter que correr pra lugar Com temporizador Já deu pra entender que tem temporizador Pelo que ela falou, né Lá nas instruções Se não tiver vai ser GG Mas parece que vai, mano Vamos, mano E aí? Corre Mano, e tem algum lugar com sombra, velho? Nossa, aqui vai explodir demais Nossa, cara Vamos correr pra... Sombra Cara, eu vou ter que ir assim até chegar lá Mas não vai dar tempo É muito rápido Nossa, mano Tem inimigo, velho Tô ferrado Vambora Nossa, eu fiz besteira Vai, mano Sombra Mano, olha o bagulho Ele já tá na metade, velho Como é que eu vou? E eu não sei onde tem um negócio de água Eu preciso encontrar com um bagulho de água, velho E os inimigos droparam tudo Vocês tão vendo? Puta merda Mano, eu preciso de algum bagulho de água, velho Tem que esfriar essa coisa na água Cadê o ponto de água, velho? Puta água ali, ó E aí, esfriou? Vixe, esfriou, mas... Nossa, não vai dar, mano Cara, o bagulho tá pegando fogo, mano Deve ter uma... Ah lá, mano Ah, é lá Já era, galera Morri Nossa, morri, cara Morri grandão Quente demais Ela vai escondir Cara, não tem pra onde ir, velho Morri Água, água Morri Caraca, velho Mano, isso aqui vai ser Um martírio Mano, isso aqui vai ser um martírio Tô até vendo, mano Deve ter uma sequência pra gente ir, mano Pela sombra, saca? Voltando pra você agora Cacete, você é boa, guerrilheira Mantenha a arma resfriada na sombra ou com água Aê, sabes quê? Me traz alguma lembrança da lojinha? Ah, eu acho melhor não, hein Tá tudo coberto de sangue Te vejo no portão Sombra, mano Vai Vai Boa, garota Ah, vai se ferrar, mano Boa 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 lá Ele diminui Ah, diminui Vocês viram ali, pessoal? Se eu deixar debaixo da água Se eu for molhando ele Ele vai diminuindo até zero Ótimo Vambora Sombra, mano Nossa, olha a entrada lá, mano Quase no... Opa, água Peraí Peraí Mano Mano, vai dar bom Agora vai dar bom Vai, mano, só vai Aí, cara Aí, cara Me respeita, cacete Me respeita, cacete Também Tá perto Tenho que desvistar eles Pra não levar mais problema pra você Mas é rapidinho Mulher, só vem logo Nossa, o maluco lá em cima, velho Nossa, o maluco lá em cima, velho Puta, isso aqui vai dar ruim, mano Puta, isso aqui vai dar ruim, mano Cadê o maluco? Abraço Puta merda, velho Nossa, mano Só falta voltar lá de trás, cara Nossa, eu vou ficar muito brabo Nossa, se voltar lá de trás Eu vou ficar muito brabo Tá, não voltou lá de trás Mas ok Vambora Olá, eu tô aqui na frente Cadê você, porra? Tive que desviar de algumas patrulhas Logo você vai ter companhia Eu cuido deles Só chega aqui sem foder com o carro Dani, sou profissional Me respeita, cacete A TV Toma muito cuidado aqui Para o negócio não explodir, velho Dani, tem uns comer-merdas na minha cola Também, tá perto? Tenho que despistar eles Para não levar mais problema para você Mas é rapidinho Mano, aquele cara ali Vai me dar trabalho, velho Foi Vamos, mano Concordo Cadê os caras? Nossa, mentira Vai Caiu Muito bem, mano Muito bem Não bate no meu bicho Não, agora vai dar bom Ai Caramba, mano Onde tá o maluco que tá fazendo isso? Ali Não Não, não é ele, não Já tá correndo não Já tá correndo não, safado Então Trouxe um presentinho pra mim? Essa arma química de uso militar Perdoe Perdoe Se você me trouxe um sorvetinho Caraca, irmão Que que é isso, cara? Quarenta minutos Quarenta minutos Quarenta minutos Beleza 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 Deixa eu ver se libera Acho que não libera Beirando, cara Nossa Brother Da hora Então vamos ver aqui o que a gente conseguiu, né? Que era um torso, se eu não me engano Cadê? Aqui Olha aí Melhora bastante a defesa contra veneno Prejudica ligeiramente a recarga do vigor As chamas dão um toque especial na proteção Olha aí, cara Tá aí, velho Tá aí Que aparência, né? Mano, estouro Estouro Aí agora Depois a gente vai fazer Em outro vídeo separado A segunda missão, galera Pô, gostei pra caramba Meu Tem uma historinha E tal Tudo, pô Adorei Aguarda o próximo vídeo Que nele a gente vai fazer a próxima missão Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, pessoal Valeu! Tchau